Olá meu amigo e minha amiga, é com humildade e gratidão que compartilho esse momento de reflexão contigo sobre um tema tão vital e transformador, vencer o mundo e o pecado. Jesus nos oferece uma promessa poderosa em João 16 e 33, tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essas palavras não apenas nos asseguram da vitória que Cristo conquistou, mas também nos incentivam a seguir seu exemplo na jornada de vencer o mundo e o pecado. Vencer o mundo e o pecado começa com um profundo entendimento da nossa necessidade de Cristo e da sua obra redentora em nossas vidas. Aqui estão alguns passos fundamentais para alcançar essa vitória. O primeiro passo é arrependimento e confissão. Reconhecer nossos pecados diante de Deus e estar disposto a mudar de direção é o primeiro passo para vencer o pecado. 1 João 1, versículo 9 Renovação pela palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa espada contra o pecado. Meditar nas escrituras nos fortalece e nos guia na verdade. Salmo 119, versículo 11 Dependência do Espírito Santo Somos capacitados pelo Espírito Santo a viver uma vida que agrada a Deus. Ele nos guia, nos capacita e nos fortalece para resistir às tentações e vencer o pecado. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 Buscar por santidade O desejo de viver uma vida santa e separada para Deus é essencial para vencer o pecado. Em Hebreus 12, 14 Somos chamados a buscar santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então hoje eu convido você a se comprometer com uma vida de santidade e busca por Deus. Não importa quais desafios ou tentações você enfrenta, saiba que em Cristo você tem o poder para vencer. Que cada vitória sobre o pecado seja uma demonstração do amor e da fidelidade de Deus em sua vida. Que sua fé seja fortalecida e sua determinação renovada enquanto você se esforça para viver de acordo com os padrões do reino de Deus. Que o Senhor te abençoe abundantemente enquanto você se dedica a vencer o mundo e o pecado. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Que Deus te abençoe e muito obrigado por existir. Cada dia um milagre para ler e tocar Tua palavra me guia, quero sempre compartilhar Tua palavra me guia, quero sempre compartilhar Tua palavra me guia, quero sempre explicá-lo com os padrões do reino de Deus Tua palavra me guia, quero sempre compartilhar Obrigado.